E aí galera, beleza? Estou gravando esse vídeo agora para demonstrar para vocês a diferença entre o microfone, o Shure SM57, a diferença entre o original e o falsificado. Eu estou demonstrando um vídeo aqui para vocês, vai ser um vídeo bem rápido e eu não tenho o SM57 falsificado, só tenho o original e vou falar de alguma diferença para vocês, para vocês terem uma noção da diferença do original para o falsificado, para vocês não entrarem enroscada. Vamos lá. Primeiro detalhe, o Shure SM57 original, ele vem assim, numa caixa preta, descrito SM57. Aqui também, vocês podem ver, SM57. E aqui tem várias descrições em vários idiomas. Essa é a caixa, a capa, vem assim. E o falsificado, vem uma caixa branca. Depois dessa caixa aqui, vem essa caixa, que é a caixa embalagem dele, vem branco assim, que pode abrir que vocês vão ver. Aqui dentro vem, não vai dar para mim demonstrar bem detalhadamente, porque estou segurando a câmera. Mas aqui dentro tem todos os acessórios. Aqui. Vou fechar para vocês, mostrar outro detalhe para vocês que vem na caixa. Essa caixa aqui, a que vem, é escrito SM57 em um material especial, um adesivo especial brilhante. Brilhante, né? E agora vem o microfone, o SM57. Vou tirar, vem com esse, vou tirar aqui. Então, esse é o microfone SM57. Primeiro, galera, detalhe do SM57 original para o falso. O original, vocês podem ver que aqui, ele é inteiriz. Não sei se dá para vocês verem. Mas aqui, ele é inteiriz. Não tem emenda aqui. O falsificado tem uma emenda aqui, que é o XLR com a capa do microfone. O segundo detalhe, vocês podem ver que tem dois furos aqui. Esse furo aqui é um furo chatinho, que, entendeu? Que trava o XLR. E esse aqui é outro furo que é um parafuso do XLR. E o falsificado, além desse parafuso que prende o XLR, Vem outro furo aqui no meio, redondinho. E se vê um terceiro furo. Esse é o falsificado. E esse original, só vem em dois furos. O terceiro detalhe é a escrita aqui, ó. Não sei se é para vocês verem. Mas é a escrita. É... DYNAMIC. Esse aqui vem descrito legivelmente. Já o falsificado vem, é uma letra diferente, é uma letra mais borrada. E o terceiro e o quarto detalhe, que é o que todo mundo presta atenção, E é um detalhe, assim, claro, ótimo, né? Para descrever, para saber se é o falsificado original. É, original, essa aqui é a cápsula. Essa é a cápsula. O original, ele deve girar livremente. E o falsificado, tem uns que giram, é enroscando, e tem uns que nem giram. Giram o corpo inteiro do microfone. E vocês podem ver, vou girar para vocês verem, que ele gira livremente. Tá vendo? Gira livremente. Então, isso significa que o meu microfone Shure SM57 é 100% original. Trabalhamos só com produtos originais. Não trabalhamos com produtos falsificados. É... Trabalhamos com produtos originais. Assim, para dar mais durabilidade, mais qualidade para nossos clientes. Vocês podem ver. Esse é o Shure SM57. É... Temos ele à venda no mercado livre. E é isso aí, galera. É o meu primeiro vídeo que eu estou fazendo. E... Sobre o Shure SM57. No momento, agora, temos duas peças disponíveis. E trabalhamos com vários outros produtos para estúdio. Importamos dos Estados Unidos, do Japão e outros países para o Brasil. Importamos microfone da linha Shure, Neumann, AKG. Interface de áudio da Presonus. É... Da Apollo. Universal Audio Apollo. E outros M-Audio. Aivit. Entendeu? Da Avid, no caso. Protuso. Também trabalhamos com monitores de áudio também. E vários outros produtos. É tudo relacionado a estúdio. E também agora, estamos importando também, é... Computadores da Apple. Estamos importando também Macbook Pro. É... IMac. E o iPhone 4S. Já lançaram o iPhone 5, mas a gente não temos ainda. E também trabalhamos com a Zoom. Que é esse gravador aqui da Zoom. É... E vários outros produtos para estúdio. Qualquer dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo, na descrição do vídeo. E vou deixar o meu contato aí também. Qualquer dúvida e se interessar em comprar algum produto nosso, diretamente conosco, é só pegar o contato embaixo e entrar em contato com a Audioport. Com a Audioport Brasil. Galera, por enquanto, é isso. Desculpa aí se houve algum erro, porque, como já disse, é o meu primeiro vídeo que gravo relacionado a equipamento de estúdio. Falando sobre o microfone Shure SM57. Que, hoje no mercado, é um dos microfones que mais tem falsificado. Então, estou gravando esse vídeo para demonstrar para vocês que os nossos produtos são 100% original. Pode comprar sem dor de cabeça. Não deixe de se levar. Comprar em qualquer lugar. Aí na internet vocês encontram R$240, R$260, R$290, um microfone desse. Mas, com toda certeza, é um microfone falsificado. E não cai nessa, não. Porque você não vai ter qualidade nas suas gravações. Galera, é isso daí. Muito obrigado por assistir o vídeo. E qualquer comentário, deixe aí embaixo. Valeu, até mais.